Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Lada Hort E rapaziada, mano, olha o que tem aqui em minhas mãos, mano É um carrinho de controle remoto, a gasolina de asfalto Mano, não é pra andar na... Não tô aqui pra strift? É, mano, ele é muito forte Rapaziada, de verdade mesmo Esse carrinho eu paguei um pau pra ele Não, quando é gasolina, falou que carrinho gasolina, fi É muito forte Esse carrinho aqui, rapaziada, ele tem duas marchas Deixa eu ver, ele vai Botou no um JZ Duvido Mano, de verdade, rapaziada Esse aqui é meu Corvette novo, rapaziada Olha só Nossa, viado Velho do céu É a primeira vez que eu vou ligar Cara, mano, ele é muito grande Mano, ele é grande pra caramba Será que vai ser fácil de pegar igual do Lada? Esse aqui já tá... Lembra dele? Não, esse aqui tá fácil A gente já tá prontinho Sabe por quê? Rapaziada, você que não assistiu o vídeo que eu comprei 10 mil em brinquedos pra gente adulta, gente maior de idade Mano, esse aqui não é brinquedo pra crer Claro que não é brinquedo Esse aqui é um carro de verdade Eu compro uma moto com esse dinheiro que eu gastei Compa mesmo, compra mesmo E... rapaziada Em vez de eu ser igual o Renato Comprar e já trazer e quebrar Eu comprei, deixei com o cara Ele colocou gasolina, pegou partida, andou já É só ligar e andar Então eu quero ver Eu já tenho gasolina Mano, tá no jeito pra andar Mas eu acho melhor eu sair fora da gasolina aqui Não, isso Nós vai ali na Rua do Grau Aqui de casa Eu gosto disso, mano Aqui nós temos uma rua, rapaziada E eu quero acelerar ele com força Todo mundo vai dirigir Ah, por favor Mano, dá uma pilotadinha Toma cuidado, ó Olha o pneuzinho dele, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Não sei se pode virar Mano, ele é novinho, ó Azulzinho, pneu novinho De asfalto Ó, aqui tem a... O escapamentinho dele Eu vou abrir pra vocês Porque eu quero mostrar Antes que eu perca Nossa, nervoso Não perde esses palitinhos Dá um pouco, ele é 15 Peraí Não perde esses palitinhos Não perde esses palitinhos Não perde esses palitinhos Não perde esses palitinhos Não perde os negocinhos, James Ladei do buraco Pega do outro carrinho Não tem Só foi pra lá Mano, vamos abrir o capô aqui do bichão Sai fora Pega o hino aí que não arranca Mano, se liga só, rapaziada Nossa, mano do céu É bonito, rapaziada De verdade mesmo Eu acho que até pra ligar Tinha que tirar isso aqui É, pra ligar tem que tirar Você pensa em colocar um filtro aqui, mano? Mais top? Tá louco, James Não quer fuçar no K1 não Já tá fuçado K&L? K&L? Mano, olha só, rapaziada Esse carrinho, mano Gasolininha já tá aqui dentro dele Escapamentinho dele, mano Olha aqui Mano do céu É lindo de ver É lindo de ver Ah, tem que ligar aqui, ó Mano, vamos nessa Chegamos aqui já Primeiro eu ligo o controle E não pode, tem que tomar cuidado Porque ele falou assim que essa configuração não pode mexer É, ó Toma cuidado pra não mexer nisso aqui Que é a velocidade É vira, é de controle, extração, tudo É um carrinho profissional Aceleração também mexe aí Ó, já tá funcionando, rapaziada Se eu fosse você, eu tirava até uma print assim Do jeito que tá Porque, mano, vai É, mano, eu vou tirar uma foto Já tá no vídeo Pronto, já era Eu vou segurar o carrinho Segura aqui, Thiago, sem mexer nos botões Vai Eu quero só fazer isso E já trava só É, a gente tem que bombear um pouquinho Só pra gasolina cair pra dentro do motorzinho Top Pra na hora que ele dá o tranco já ligar, tá ligado? Agora Agora é a hora, rapaziada Suas mãos Só colocar e Ai, que legal Eu coloco, aperto E soca E puxa Pra dar o tranco Aí, tá andando Um, dois, três e Isso vai Ai, que susto, mano Nunca fiz isso Vai, vai Não pode deixar muito tempo Nossa, pegou Vamos, que tira Aí, rapaziada Funcionou, mano Funcionou Calma, pera, pera É, não anda não Tem que deixar assim Tem que deixar assim Esquentado igual o carro, viu? É, deixa eu dar uma esquentada Rapaziada É muito caro esse carrinho, mano É um carrinho profissional de corrida Ele falou Nossa, mano É muito top Eu quero saber quantos por hora ele vai Eu quero andar Aqui E gente, mano Sem mais enrolação Vamos andar com o carrinho O moleque já tá colocando aqui, ó A frisilinha Mano, de verdade mesmo Eu tô muito feliz que eu comprei um algo desse, mano Eu tô muito feliz Eu tô muito empolgado Parece que tem um chipão lá também H-Limit lá também É, eu comprei mais três brinquedos, rapaziada Eu comprei um avião Gigante Mano, desse tamanho, Santiago, ó Eu comprei um avião Eu gastei 10 mil Cara, eu gastei quase 10 mil Mano, ele pousa na água Ah, mentira Pousa E o cara que me vendeu vai vir aqui e ensinar nós dirigir É Ele falou pra nós nem tentar que é difícil Eu quero fazer esse vídeo, mano Perfeito, tá ligado Ele voa um quilômetro Eu quero voar com um drone atrás Ele voa um quilômetro de distância, Santiago Eu comprei também um barco, rapaziada Muito caro E eu também comprei um jipão Muito caro Terceira brisilha Terceira brisilha Não, perdeu, perdeu Não, era quatro Aí perdeu um pouco a três Porra, rapaziada Me liga aqui no carrinho ligado, mano Ah, pega Ele é quatro por quatro Ele é quatro por quatro É quatro por quatro, ó Marguilha Mano, nervoso, rapaziada De verdade Olha o barulhinho dele Será que ele é forte? Vamos colocar no chão? Vai Toma a gente que tá aqui, vai Vai, calela, calela Tá, pega Tô nervoso, mano De verdade Olha, rapaziada Que carrinho massa, mano Vamos ver, vamos ver Mano do céu Mano, que louco, rapaziada O carrinho pega o embalo do caramba Olha lá, mano Mano, eu tô indo devagarzinho Porque eu não quero bater Nossa, mano Ah, porra Ah, morreu Ele tá frio, ele tá frio Ele tá frio, rapaziada Nossa senhora Que carrinho louco, mano Formula 1, braba Ô, rapaziada Vamos de novo aqui Mano, ele é muito top, ó É, bateu, pegou Nossa, aqui É igual o chevet Bateu, pegou Não é assim, sem a capinha Se eu vou andar sem a capinha Vai dar uma esquentadinha Aí, ele tá frio Ele tá, tipo assim Frio Tem que deixar ele esquentando É isso aí, Léo Você imagina isso aí, ó Esse aqui é a bica dele De que é? Tem um desse aí Meio grandão Ô, ô, olha Olha ele aqui Não acelera não, filho Ele vai estar andando Vá, rapaziada Arrumbamos aqui o carrinho, mano A gente vai dar uma voltinha Sem a bolha Só pra dar uma esquentadinha Porque chegou aí agora Já faz quanto tempo Que você tá andando com ele? Agora? Acabou de ligar E quantas vezes ele já quebrou? Nenhuma Nenhuma Se o Renato tivesse aqui Ele já tinha quebrado Tem muita pedrinha aqui, ó Ué, Lílio, ó É, anda aqui, Léo Nossa, velho Agora ele tá no jeito, hein Tá bom Ó A teneira A teneira Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que acelerar devagarzinho, mano É, eu acho que se dá muita mão Ele afoga É Mano, a gente tá pegando o jeito agora Eu acho que agora vai bater Vai pegar Vou colocar até a bolha Rapaziada, vamos pegar ele aqui Mano, o gol que bateu, pegou Isso aí é... Você tá... Pera aí, bola Pera aí 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 Já rampou o bagulho Desse jeito aí Que como é que não quebra? Tem cristão que entra Olha lá, o Elton Ó Isso aí nem liga Nossa, olha o Kiko Olha o Kiko Olha o Kiko Isso aí nem liga Funciona ainda, Elton? Funciona, Elton Você tá zoando? O louco, bicho Ó Manda um rampão Vamos ver se ele bateu O Elton O Elton Tava escondendo Descaindo Quando eu não sei gravar uma vez Ele tava Não 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 vai prestar Não vai prestar também Essa lataria, velho Vai ligar? Vai deixar o cara Opreensivo Isso aí é que vai ligar Dá uma bela aqui Que aqui é Bateu É, ligou o outro também Funcionou, Elton? Ó, cuidado com o negócio aqui, ó Esse é bruto, hein? Mano É a lenha? É, na argile É, vei Nossa Tá, pega Agora foi, hein? Agora foi, mano Vai voar Agora esquentou ele É, não pode ir até aqui, ó É isso aqui, ó Só um golinho É, vamos lá Vamos ligar ele de novo, então Rapaziada, tomara que deu certo agora Mano É, entrei Ah Ah, não, mano Eu vou ter que Não é possível, mano Parece uma aranha andando Barbeiro Tá, pega Barbeiro ele é mesmo Aí, ó Você que tá dando a mão É, Léo Acho que não pode Aqueles cheques todos Todo do céu Acho que não pode Aqueles cheques todos Todo do céu Nossa 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 Bruto O bichinho virou um mortal Passa aqui na minha mão Agora vai funcionar Devagarinho, Léo Devagarzinho Tá batendo tudo Vai, Léo Vai devagarzinho Tá vinhojá, hein Ah, Léo Eu acho que é o... Acho que eu tô dando mão demais, mano É, na hora que aceler... Eu acho que tem que... Eu acho que esse bagulho tem que ser lá na rua Numa rua gigante pra acelerar tudo isso aqui Ah, eu acho que é só devagarinho, né Quer dar uma pilotada? Quero, até que enfim alguém me deu alguma coisa Quem andou andou, quem não andou não vai andar mais Quem andou 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 não andou mais Vai, Tchou Vai Carbura aberta Carbura aberta É a Ingepro, é uma Futec Boa Tá tranquilo Na hora que dá a mão Tá tranquilo Mano, na hora que dá a mão, véi E ele... Será que é um pouco de reserva? Tem que puxar o jogador dele Vamos ver se deu Tá, tá Não, não, não Deixa o tank dele pra ver Que era isso que você apertou aí? É, na hora que dá um pouquinho sólido já... Na hora que dá a mão, dá uma falhada É Cadá necessário Deixa eu rodar um pouquinho Não, isso aqui é o controle reverso E aqui também Isso aqui é o negócio de direção Viu de cima aí E esse aqui, eu vou aumentar tudo Isso aqui, ó Forward O que que é forward? Explodir Explodir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Léo To never Vai To never To never Vai 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 Não tô, não tô Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu tô mudando aqui esse botãozinho só pra ver Enroscou o acelerador aqui, ó Viado, você vai quebrar, Viado Vai, diminui tudo agora É só pra ver, nós só tá fazendo um teste Vai pegar aqui, ó Vai pegar aqui, ó Viu? Agora vai Peraí que tá o reverso aqui, ó Não, pra dar ressenti pra frente Tá bom, hein? É nadinho, parece que não é RB É, agora tá top, hein? Ô, meu, tem esse bagulho aqui, ó Tá lá, ó É É, não era não Joga a segunda Tá Eu acho que... Viado, ele tá indo embora Eu acho que de noite vai ser assim mesmo É, de tarde, de tarde, de tarde, de manhã Deixa eu voltar, onde que tá o bagulho aqui que você mexeu? Não, eu já deixei tudo certo Esse aqui tem que ficar tudo pra baixo É, isso aí Ah, queria ver o bagulho acelerando Ah, eu queria ver o bagulho acelerando também O rapaziada queria ver o bagulho acelerando Eu vou entrar na internet E eu não paquei dois mil reais num carrinho que não acelera Ele acelera, ele morre Esse foi quatro Eu fui enganado Nossa, já era o para-choque Como é que dá ré? Pra frente Sim mesmo que dá ré, gente Mano, eu vou dar a mão, viado, vamos ver Viado, é, dá a mão e ele para Rapaziada Eu comprei um carrinho que foi tão remoto da hora Mas, mano, infelizmente eu não tô sabendo regular ele Não vai levar ele pro japonês Se eu souber, ó, essa aqui é a configuração do controle Tá dando excesso Eu de verdade mesmo comprei, mano Pra mim brincar, tá ligado? Vou voltar no japonês lá É, né, vai voltar Aí, vamos ver A mangueirinha não pode ficar com nenhuma bolha ali Você falou que às vezes Você viu o tanto de bolha? Essas bolhas aí que tá fazendo o carrinho morrendo Entendeu? O que faz ela ficar sem bolha? Aí ele tá falando aqui, ó Tira a mangueirinha ali Essa mangueirinha dela Aí tira, sopra Assopra E depois puxa de novo e deixa ela entrar Aí vai ser em bolha Você viu o tanto de bolha naquela hora? Não pode entrar bolha Rapaziada, a gente vai tentar fazer uma manutenção aqui Se der certo, não é igual daqui Vamos ver um tutorial no YouTube E se der certo, o Thiago vai ser o primeiro a brincar Vai, liga Tá sem bolha agora? Vai, Thiago Vai, mano Só tem aquela horinha de falar, ó Nem faz diferença Vamos colocar mais gasolina Vai, ó Vai, ó Acelerar essa gasolina não entra dentro do pistãozinho Então coloca, vamos lotar de gasolina então, vai É, vamos colocar gasolina e você botar Ah, bota mais gasolina então, meu Vamos botar mais gasolina, rapaziada Já partendo Ai, meu Deus do céu Tomara que agora dê certo, rapaziada Tamo até de noite aqui Isso Tem lá, lota Lota, lota Eu vou tirar a bolha de novo pra ter certeza É, bem devagarinho Não precisa ser forte Faz o negócio colocando o dedo no negócio ali E dando partida, sem mancada Coloca o dedo aí e dá uma partidinha Ó, Thiago, você vai ver o bagulho indo É, espera, ela ainda Isso, tá indo Tá vendo, ela ainda Tá indo, tá indo Encheu, encheu Vai mais, vai mais Vai mais, vai um pouquinho Mano, não tem bolha nenhuma agora, rapaziada Tá cheio Agora não tem que ir Levantar ele, puxar Espera aí ali um pouquinho Espera Vamos esperar um pouquinho Mano, não tem bolha Tá tudo certo agora Devagarinho, vai Não, tá apertado Não, tá apertado Ele fala sozinho Não fiquei Caralho, que boazinho Mais um, mais um É, eu gostei também Vamos levar ele para a manutenção do japonês Vamos Não, vai desligar É, eu acho que não É, eu acho que não É, que idiota Vai, Elstão Você que é o pai dos brinquedos Ó, a gente pabou O certo, certo, certo É arrancar o filtro Vamos ver se dá certo Clareia aqui para mim Alguém aqui do celular Vamos ver, vamos ver Olha lá dentro E acelera Tá vendo Agora volta em normal Porra ele para frente agora Vamos ver para frente Tá Onde que é a regulagem do ar aqui Dos botões Eu não sei Vamos ver Aqui é do De virar para cá e para cá Ele tem que ficar no meio Certo E aqui é o que Ah, aqui ó Tá vendo Tô A gente regula Ah, é aqui então, ó Então, mas deixa um pouquinho Aberta Aí Aqui, né É mais, abre um bocadinho Assim Aí, isso Agora faz o Peraí Foi muito Aqui Tá bom Agora acelera ele Para ver Solta Volta De novo Acelera de novo Ele está quase fechando tudo Não está não? Faz o teste Não, ele está mais fechado Agora liga ele Eu acho que agora vai Que agora eu peguei a manha Nossa, o bagulho é muito doido Veio Mexe lá Isso eu não sabia não, Elton É Acelera O cara falou que tem que amaciar ele primeiro É, não O que você tem que fazer Põe ele em cima de um tijolo Para não pegar as ordens E ligar E deixar ele funcionando Deixa aí Deixa ele funcionando Vou fechar ela mais um pouquinho Olha a bolha Tá vendo? Ah, mas é pequena Olha lá Viu? Quando a bolha entra Morre Ele morre Por que está tendo bolha? Muita bolha Um monte, ó Não, mãe, peraí Aqui está travando certinho? Tá É esse caninho Que não pode ter bolha aqui, ó Já soprou Já soprou aqui? Já soprou Já soprou, né? Mas tire Lady Genxella, man Agora vai Vai queimar Espera Espera Ó Agora eu estou sentindo que foi, hein? A lentinha dele está top Aquecendo o motor Aqui está muito lento, ó Isso mesmo É, meu amigo É, rapaziada Vou fazer o seguinte, mano Outro dia Hoje à noite Eu vou Vou mexer nele Vou deixar ele funcionando Vou fazer ele parar de morrer Rapaziada De verdade, mano O carrinho Ele é muito caro Ele é muito chatinho de mexer Eu pensei que fosse um pouquinho mais fácil É É Eu comprei elétrico Ainda bem que os outros brinquedos É tudo elétrico É só colocar na tomada Tem bateria, vai andar Mano Carrinho de gasolina É difícil Ô, Otão Oi De verdade mesmo Tá Você já manjava do carrinho do Renato Oi, presta aqui pra mim Colocar nele Pra nós ver Como é que tu Não cabe no tamanho da roda Do Renato Não, mas isso aqui não vai na roda Isso aqui vai em cima do chassi Aqui, ó Será que cabe? Vai aqui, ó Vai aqui assim, ó Fica assim, ó Por trás da roda Se caber Vai aqui pra você ver, ó Você coloca ele assim É que o seu é diferente É, meu Vai cair até lá embaixo Meu é mais largo É, mano É isso Tá bom, tá bom É, no vídeo de hoje Não deu certo pra andar muito Andou um pouquinho Vocês viu do jeito que o carrinho L É forte Ele se acelera tudo Ele morre Ele não acelera tudo Mas, mano Na hora que acelerou o aparato Você viu tanto que ele vai, mano Ele tem cara de ser forte Mas a mulher vai estar de dia Aí pega com calma É, eu tenho certeza Ele tá novo Tá maciando Tá preso o motorzinho Até a pouco que ele fica Pistãozinho também É, tá virjão É, rapaziada A gente vai ter que dar um trato nele Dar uma pegada nele E aí ele vai funcionar Mano, eu só vou voltar com esse carrinho no canal Na hora que ele funcionar certinho Eu queria fazer um inbox certinho Abrindo ele, andando Pensei que ia ser perfeito É, pior Pensei que era igual casamento Caso eu ia ser perfeito É uma bosta É uma bosta Mano Vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada Infelizmente não deu certo Mas é isso, mano Comprei um carrinho a gasolina E ele vai funcionar, mano Hoje não deu certo Mas amanhã vai dar Então é isso, valeu Falou E ui Então rapaziada, é o seguinte, mano Depois de maior sacrifício A gente veio pra casa Agora O carrinho tá top Então mano Aguarde o próximo vídeo Que o carrinho O carrinho... Galera, aqui ó A galera era tudo Mano, a gente entra em todo A galera tudo Ah, porra Olha isso aí, rapaziada Desliga ele agora Aí rapaziada Agora tá dando trabalho Pra desligar ele, mano O próximo vídeo do carrinho, mano Vai ser sensacional Olha o tanto que não acelerou aqui, ó Mano, aí colocou um tanque E tem menos que meio tanque agora, rapaziada Então mano Próximo vídeo pra vocês Vai tá filé O carrinho vai tá da hora Eu não sabia que aconteceu esse problema Mas é isso, mano Vídeo que segue Espero que vocês entendam O próximo vídeo, rapaziada Vai tá filé, mano O carrinho é nervoso, mano Não tinha que tá dando problema Mas felizmente no vídeo de hoje Deu ruim Tchau 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 Tchau